Tcharam! E ae pessoal que assiste o nosso canal Tudo bom com vocês? Eu sou a Anissa Cardoso Eu, Juliane Barbosa E esse é o canal Não Existente! Roda a vinheta! Galera o vídeo de hoje vai ser o seguinte Será a tag Tente não rir A tag tente não rir Será o seguinte Eu vou colocar a água na boca Ela vai fazer qualquer coisa E tentar me fazer dar risada E quem cuspir a água primeiro Perde, entendeu? Serão cinco rodadas Então vamos começar Vai! 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 Dá risada! Nossa, que é difícil Vem! Coloca essa água pra fora! Solta o que tem dentro de você! Mostre que ele é você! Vai! O tempo esgotou É! É! Vai! Vai fazer! É! Ela tocou né? A gente tá aí! Tá tá aí no centro! Ah, você disse que ele cuspiu, então eu não acho Cuspiu? Que lindo Que lindo Vai cuspir na água fora, eu tô vendo Ai, que troca Bom continuar É difícil, eu sou péssima com essas pessoas aqui Terceira bobada Acho que não vai dar nada isso aqui Nossa, não é isso, meu Deus Que lindo Que lindo Vai 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 Filho da risada Tá mó difícil Ai Brasil Que lindo É Que lindo Eu sabia Só aquele gesto mirado Os seus capetes aqui no chão Vai! Esse capeta Cortando pipa Cortando o cano Não? Subindo um monte Vai! Chuta pipa Vai! Chuta pipa Tá horrível Vai! Chuta pipa Chuta pipa Chuta pipa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Não Eu não lembro como é Não Você já cuspiu Mas tem mais tempo Já cuspiu Quando o copo já era Quanto? Quanto? Já foram quantas rodadas? Quatro? Quatro Essa é a última rodada Última rodada Eu tenho que ganhar Não é possível Vai! Última rodada Não sei o que fazer Mas vamos lá Trinta segundos Trinta segundos E uma Mãe 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 Você vai ter que falar alguma coisa pra mim Eu tenho que saber o que tá falando Mãe Mãe Já acabou? Ó louco Eu nem consegui terminar de falar Já acabou o tempo Mas vem com aí Quanto que ficou? Dois a zero Dois a zero Acho que eu perdi Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Já foi cinco rodadas Não é? Então cinco rodadas Já acabou Já perdi Perdi E é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Curte Comenta Compartilha Galera toda aí Seus amigos Mostra pra todo mundo Nos ajude aí Nos ajude aí com like Se inscrever no canal Vai ter vídeo toda semana Toda semana vai ter vídeo novo no canal Comenta aí sugestões Pra gente tá podendo fazer Nos próximos vídeos E é isso aí Sempre nos ajuda É fazer tudo Nos incentiva Um beijo